Música Olá, eu sou Kleber Lima e tenho o prazer de apresentar a você a nova série lançada pela Rádio Transmundial Ser como Cristo Esta série foi pensada a partir de três momentos, três etapas da vida cristã A etapa em que se é ainda um filhinho, um bebê espiritual, uma criança A segunda etapa que é a de um jovem na fé E a terceira de um pai de uma mãe espiritual Aquele que já gerou e continua a gerar filhos espirituais Nós temos um gráfico que ilustra bem então estas etapas Na primeira delas que estamos chamando de módulo discipulado Nós temos cinco fascículos O primeiro deles totalmente evangelístico Para ser repartido com quem ainda não conhece a Jesus O segundo fascículo é o siga o mestre Jesus Cristo Aqui a pessoa já tomou a sua decisão e tem acesso aos primeiros conteúdos da fé cristã O que é a oração, o que é a palavra de Deus No terceiro, já aprofundando um pouco mais Nós temos o fascículo cresça na palavra Jesus Cristo É um panorama bíblico O quarto também é um panorama sobre a vida no corpo de Cristo Nós aproveitamos também para repartir o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais Em quinto, esse bebê já não é mais um bebê Já é uma criança, talvez aí um adolescente Pronto para repartir a mensagem do Evangelho E assim temos o fascículo 5 O fascículo 6, 7, 8 e 9 compõem esta segunda etapa da vida cristã Nós chamamos de módulo fortalecimento Começamos falando sobre questões emocionais Conflitos pessoais E passamos no fascículo 7 sobre a vida em família Falamos um pouco mais aprofundadamente sobre a oração Sobre o Espírito Santo E no último módulo, que é o módulo liderança Nós já estamos falando a paz espirituais Então ali o fascículo 10 nos ensina sobre como discipular O fascículo 11, como liderar um pequeno grupo E o fascículo 12, noções elementares da liderança espiritual Espero que você aproveite E aproveite bem para a honra e para a glória do Senhor E que o seu projeto, que é também o meu De sermos mais parecidos com Jesus Se confirme dia após dia Esperamos poder ser úteis na sua caminhada de fé Que Deus o abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto